Boa tarde, boa tarde, galerinha do meu YouTube, vocês tão bom? Tô todo equipado aqui, ó, chapéu, máscara, ó o bebezão de bebezão e tal, nós tamo aqui na Venezuela pra descarregar, né? Vou mostrar aqui, galera, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, tá? Top demais, ó, afinal que eu bati o olho, falei, vou procurar o chafé desse caminhão e vou procurar, vou pedir autorização pra mim filmar ele, citador, olha aqui a máquina, ele tá aberto, ele quer ver por dentro? Olha, oi? Aberto, quer ver por dentro? Vou mostrar pra, ó, ele tá autorizando aqui, ó, o chafé dele aqui, ó, ele tá me autorizando pra mostrar lá dentro, lá, cara, olha, olha esse desenho, olha só, que lindo, cara, lindo, perfeito, aro de alumínio, ó, ó, o menino falou, é, ó, tu quer ver de noite que é bonito, ó, daqui é lâmpada, daqui é lâmpada, isso daqui é tudo é lâmpada aqui, ó, daqui, ó, tudo é lâmpada, ó, pra escovar, ó, pra não entrar com o pé sujo, ele passa aqui a bota aqui, ó, cê tá doido, moço, ó, acho que a travazinha, acho que aqui é a bateria, aqui é tudo é lâmpada aqui, ó, a noite, ó, olha só essa turbina, galera, olha, a ave parece, ó, o tanto de detalhe, olha esse farol aqui, é outra lâmpada aqui, ó, antena, moço do céu, ó a bandeira, a bandeira da Venezuela, tudo cromadinho, daqui, galera, sabe o que que é? Aqui é um espelho, olha aí, ó, uuuuh, show de bola! Olha, olha esse desenho, cara, cara, que maravilha, que coisa, tu é doido, muito bonita, ó, olha, ó, Nazareno, cê tá doido, olha o espelhado, aqui no Brasil nós não podemos usar esse espelho aí, ó, aqui já pode, ó a luzinha lá, olha o tamo, parece aquele navio, ó, coisa de navio, moço, essa descarga, cê tá doido, moço, tudo cromadinho, tudo limpinho, ó, olha a saída aqui atrás, olha como é que é, que welch, ó, menino que sabe falar inglês, espanhol, né, que welch, cê tá doido, moço, olha, ó, pretinho, ó, aqui, ei, pensa nos caras, ó, os chassos dos bichinhos tudo pintadinho, cara, que coisa bonita, tu é doido, moço, aqui, galera, pra quem não conhece aqui, chamar tudo de gandola, né, olha só, aqui é tudo lâmpada, ó, o tanque, tudo brilhando, ó, aqui eles param, olha como é que é essa roda aqui, ó, olha só esse cubo, cê tá doido, moço, só dá pra mim ver aqui, ó, ó, galerinha, hein, quem dá valor é eles, viu, aonde eles param, eles limpam a roda, passa pretinho, ave, maria, é pra que esse daqui, esse negócio aqui, eu não sei, não vou mentir, né, esse negócio aí, acho que é pra colocar um encaixo, é, tira as mangueiras, né, coloca aqui, ó, pra não ficar jogado aí, eles encaixam aí de novo, as luzinhas aqui, ó, ei, muito top, muito top, ele autorizou a gente pra ver lá, Boa Vida do outro lado, olha o desenho aí, ó, cê tá doido, moço, que, que o Wallace, ó, o menino sabe falar inglês, ó, o farolzão do bicho aí, ó, cê tá doido, moço, ó, 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 essa detalhezinho do, do índio aqui, ave, maria, aqui é o, 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 o chafé dele aí, ó, tudo, né, olha, mas cheiroso, ei, caraca, aqui eles, posso entrar? Posso entrar? Dá licença, ô, moço do céu, olha só, galera, Ah, meu Deus do céu, que comprei, ó, ei, cê tá doido, olha a caixa de som, meu Deus, olha como é que é por dentro, cara, muito top, cara, cê tá doido, olha o painelzão do bicho, parece um avião, não plástico ainda, e cheiroso, galera, quem cheira aqui dentro, viu, detalhezinho aqui, bai, Baila, deixa eu ver, bailadores, bailadores ricos, ô, rapaz, meu Deus, olha, produção divina aí, cara, que top, meu, cê tá doido, olha, detalhezinho de madeira, ó, Olha o painelzinho de madeira, limpinho, cara, tu é tudo, olha só, ei, eu deu valor, viu, saídinha ali, ó, olha o câmbio, Aqui é, 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 marcha seca, que é, cambouco, né, me esqueci, eu tô tão animado, olha essa varinha aqui, Setador, olha o tanto de botão, o tanto de painel, olha pra que que serve daí, viu, deve ser que daqui é farol, né, farol aqui, que aqui tem mais farol do que, que é farol, Meu, pai, 140, viu, mansado, quem tem impressão é ele, viu, ei, tu é doido, muito top, cara, que é o old, ah, aqui, acho que é a marca do caminhão, Manual dele, ó, é, vale falar que eu não entendo nada, cara, olha só essa porta aqui, ó, que é o old, achei que é o old, Tu é doido, moço, ó, ó, onde tá o farol lá, que eu tava falando, o farol não, o, o retrovisor, ó, ó, lá do outro lado, ó, Você tá doido, moço, tu é doido, moço, muito top, top demais, lindo, perfeito, cara, cheiroso que nem ele, ó, Olha, deixa eu sair aqui, olha, tudo pretinho, ó, tudo limpinho, cara, muito top, ó, é, moço, Quanto custa? 50? Mil dólares? Mil dólares, aqui é no dólar ou no euro? No dólar, né? É, hein, 50 mil dólares, o dólar tá 5, 54 mil dólares. 1.050 mil? Real. Tá o quê? 50 mil dólares? 200? 200 mil reais, não é caro não, cara. Não, não, caminhãozão desde daqui, ele é quantos? 480, 480 cavalos. Ixi, é muita potência. Cê tá doido, moço, ei, quem é bonito é ele, ei, de noite, de noite, galera, eu vou dizer a coisa, eu vou, vou, olha, Cê, ó, é tudo lâmpada, aí, o choque é tudo lâmpada aqui, ó. Ele é bolsa? Ele é, ele é bolsas, não, ele é bolsa igual o meu, ó. Ei, ele é bolsa igual o meu! Ele é bolsa! Olha, olha os acessórios. Olha, então, top demais, cara, ó, olha, 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 a gente lançando aqui é tudo caminhão bonito né Cê tá duro não caminhãozão olha a marca Zé não o homem que não qualificou foi ele ó como é que está como é que escrito aí como é que está escrito aí São Cristóvão São Cristóvão São Cristóvão escudeiro é o São Nazareno então você tá daqui não tem ferro aqui é ela viu Ave Maria muito top cara muito linda Cê tá doido né parabéns aí o proprietário né muito muito lindo né Sonzão até eu mostrei lá pancada de som aí que só ele tem viu Oxi aí galera aqui ó como é que aqui dentro aqui ó assim de ser muito devoto tem muito é a pisca o alfisco aqui ó cê tá doido aí lá em cima aqui a ave do credo eu vou tentar tirar uma foto de tudo ela é vou tentar mostrar para você galera a noite vou ver se eu vou tá aqui ver se ele tá aqui para nós pedir pedir dele para ligar tudo isso tá bom para mostrar prova e daí ó daí eu falo meu Deus tudo é lá tudo é LED é silêncio cê tá doido moço não quer bonita não quer bonita não olha aí você é máquina demais cê tá doido é o Nazareno e eu Nazareno olha os índios ali ó cê tá doido moço olha lá em cima lá duas saídas de ala ó a descarga quem tem pressão ele é um 480 e aí tu é doida top demais você tá doido moço a ave do credo meu caminhãozão mostrando aqui a o o o internacional para galera de brasileira tá bom galera tô ficando por aqui ó meu bebezão tô me chamando aqui eu acho que eu acho que é para descarregar o papai do céu abençoando fica com deus e tudo de bom e aí o e aí e aí o o e aí Tchau, tchau